No capítulo de terça-feira de No Rancho Fundo, Zé Beltinho após flagrar Blandina e Marcelo Gouveia no quarto do hotel, vai embora entristecido, e a golpista se preocupa. Então ela mais uma vez pedirá ajuda a Quinota, que cairá no papo da vigarista e convencerá o irmão a procurar a noiva. Blandina, mais uma vez, consegue passar a perna em Zé Beltinho com sua lábia e fará com que ele se anime para o casamento. O rapaz até rasga o contrato pré-nupcial e até dará a ela uma bela aliança de casamento, Blandina crescerá os olhos para a joia e a fortuna que acha que ganhará com a união. Enquanto isso o seu comparsa Marcelo Gouveia tem uma ideia para separar Arthur e Quinota. Sabá, Bodó e Nivalda vão à delegacia conversar com Floro Borromeu, e flagram Tia Salete e o delegado juntos aos amassos. E no momento de pura tensão, Aldenor e Nastácio vão ao cabaré Voltagem e reconhecem Jordão e Cássio saindo do quarto de Deodora. Sabá, Bodó e Nivalda que não perdem tempo para tirar uma grana a mais, chantageiam Floro Borromeu, dizendo que ele pode perder o cargo se eles denunciarem a semvergonhice. E infelizmente, Arthur se preocupa com a saúde muito debilitada de Dona Manuela. E assim termina o capítulo, para receber os resumos, inscreva-se no canal.